Mamá, quero teito, autoria Dino Santos Dorme teu sono encantado Esquece do mundo Descansa no seio da mãe Só tens a fazer mamar e dormir Esperar a vida te oferecer por inteiro Todos caminhos a seguir Novos mundos a trilhar Um novo sentido que a vida nos traz Ser feliz, rapaz Que esta paz que te dou é tão grande, meu amigo Mamá, mamá quer o peito Mamá quer o peito Mamá quer dormir Mamá, mamá quer o peito Mamá, fiz xixi Dorme e sonha com os passarinhos Que já penso ter asas Mamá, mamá quer o peito Mamá, mamá quer o peito Mamá quer o peito Mamá quer dormir Mamá, mamá quer os peitos Mamá quero peito, mamá fez xixi Dorme e sonha com os passarinhos Que já penso ter asas Meu querido Rafael, meu neném Amém